Como usar a loja virtual em qualquer estratégia manual ou robô que você queira. É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje em conta real. DJ, coloca a vinheta aí. Olá, jovem trader, eu sou o Tark Platt, sou engenheiro trader, empresário e dono do maior canal de robôs da Binary e deriva do planeta, o canal Platt Strader. Com mais de 1.200 vídeos de operação e todo dia eu vou trazer aqui robôs, estratégias e conteúdo grátis, é tudo grátis, para te ajudar. Então, bata sua meta agora no like para valorizar o meu trabalho e se inscreva no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar sempre que tivermos vídeos novos. E sou criador também da mentoria Bestly da Binary, um treinamento completo com 15 robôs, 15 manuais, aulas em conta real, onde eu te mostro do zero os mesmos robôs e estratégias que eu utilizo na minha banca real, avaliado em mais de 130 mil reais e onde você vai operar com os meus robôs oficiais, como o super robô matrona aqui, fazendo 4 dólares e 29, enquanto eu vou gravar esse vídeo. O contexto claramente sobre a loja virtual, ela consiste em você simular a sua estratégia em conta virtual e quando chegar o momento perfeito, a gente vai entrar em conta real. Eu vou mostrar para você como, com o robô que você tem no seu computador, a estratégia que você gosta, como você vai triplicar a sua chance de ganhar dinheiro com ela. E eu vou dar uma dica final no final desse vídeo que você vai ficar assustado. Ora bolas, estou na corretora da Deriv e eu vou entrar na Smart Trade, onde eu mais gosto de operar nela. Não importa a estratégia que você queira, você pode usar a loja virtual. Eu vou clicar em Forex e nós vamos em índice sintético e depois que formos para índice sintético, eu vou entrar aqui na volatilidade 10, 100. Está bem aqui? Está bem aqui. Depois que eu entrei na volatilidade 100, eu vou colocar aí um TIX e aqui eu posso fazer a estratégia que eu achar necessário. Por exemplo, vamos para uma estratégia onde a gente pode usar o loja virtual e o lucro é muito alto, mas é necessário que você tenha um pouco mais de atenção, nós vamos para o Match Differs. Você que tem dificuldade, logo aqui, olha só onde eu estou apontando, você vai dar um clique e a gente vai botar em português só para facilitar a nossa compreensão. Então aqui eu tenho o Dígito Differs. E se eu jogar aleatoriamente, Dígito Differs, vou dar um CTRL- só para mostrar aqui para vocês. É sabido que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove chances de ganhar e apenas zero de perder. Porque é o Dígito Differs, são dez números, eu vou escolher o número que não quero que bata. Por isso, quando eu aposto 0,35, eu só ganho 0,02. Mas, Pletsch, já é tão fácil ganhar. Como que eu potencializo e como eu uso o Loja Virtual no Dígito Differs, por exemplo? Lembrando que você vai poder usar em qualquer estratégia que você tenha até mesmo no robô. Eu já estou na minha conta real, eu volto para a conta demo e é necessário que eu crie primeiro uma estratégia. Por exemplo, vamos para uma estratégia assertiva no Dígito Differs, uma estratégia que a gente consegue fazer dinheiro. Por exemplo, aqui nós temos a previsão do último dígito e olha o que eu vou fazer. Eu vou aguardar o número se repetir para poder entrar. Por exemplo, eu estou no três, agora está no dois, agora dois de novo, eu vou entrar Differs. Eu estou na minha conta virtual, que se você não viu, no vídeo de ontem vai aparecer um card para você aqui. Eu mostrei como que você zera a sua conta virtual para você deixar igualmente a sua conta real e assim você acostumar psicologicamente o seu emocional para operar na sua conta real e validar a sua estratégia. Se você não viu, é só você ver o vídeo do dia anterior no canal sobre como zerar a conta virtual na Deriv. Eu fiz a entrada e eu acertei, olha só, foi uma entrada satisfatória. Se eu tivesse entrado em conta real, eu teria ganhado mais. E se você tivesse perdido? E como que você minimiza isso? A gente vai voltar aqui para demo e já estamos na conta demo para falar a verdade e nós vamos operar até errar. Então, vamos aguardar aqui a operação. 4, agora eu tive um número 7, agora eu tive um 0, tive um 6, olha só, tive um 2. Se você é novo e não tem essa velocidade aqui no mouse, você escolhe 0, 1, 2 ou 3 e fica só aqui, esperando eles se repetirem. O 3 repetiu 2 vezes. Eu vou entrar em Difference, tá? Eu ganhei novamente. Vamos aguardar a próxima entrada. 4, 4, 2 vezes. Entrei novamente. Ganhei novamente. Eu tô em conta virtual. Eu teria ganhado na real sim, mas o nosso caso é o sim tivesse perdido. Como eu evito isso? Como eu potencializo? Já é tão fácil ganhar, como eu consigo deixar mais seguro ainda para ganhar? É usando a loss virtual. Eu tô na conta virtual. Vamos para o 9, temos aqui o número 5 e temos o número 3. 0, 3 novamente. Temos o 5, temos o número 8, 6, 3, 6 e eu vou dar a dica secreta para você ainda. Pode ficar tranquilo. 3 novamente, 6, vamos aguardar. Um deles vai repetir, quer ver? Ó, 9, 3, ó, o 3 tá vindo muito. 5, 1, vamos aguardar. Já peço que deixe o seu like, seu comentário para valorizar o trabalho. O 0 veio duas vezes, eu entrei em 0, tá? Utilizando a estratégia. E olha só, eu tive uma loss em conta virtual. Isso é o loss virtual 1. Vou perder uma vez seguida na conta virtual e agora eu vou para a conta real e a gente vai fazer as operações. Faça o cadastro agora na Deriv pelo link que tá aqui na descrição. Se você tem conta quebrada, só opera na virtual, nunca colocou saldo, esquece. Vai fazer uma conta pelo meu link e vai receber o meu suporte pessoal. Você vai falar com o próprio Platistrade. Eu tenho um presente para você que fica comigo até o final. Já estou em conta real, agora eu vou esperar o mesmo, a mesma sequência. Eu quero, eu estou usando loss virtual 1, tá? Quem ficar comigo no final, eu vou mostrar a melhor loss virtual para vocês usarem. O 5 repetiu duas vezes e eu vou entrar no disto difference, tá bom? E já tive a minha vitória. Quando a gente ganha, o que a gente faz? A gente retorna para a conta dentro e a gente vai utilizar a mesma estratégia do loss virtual. Você pode fazer isso com qualquer estratégia manual ou com qualquer robô. Como que vai funcionar o robô? Você vai operar na conta virtual com o seu robô até você pegar determinada sequência de loss que eu vou falar no final desse vídeo e aí quando você pegar essa loss e recuperar, você entra em conta real e você vai me agradecer. Se você chegou agora e não conhece nada sobre a corretora Binary Deriv, eu tenho um treinamento grátis, com robôs grátis, completo para você do zero aprender a fazer dinheiro na corretora da Deriv que eu fiz com muito carinho e também eu tenho uma playlist completa, se você já tem alguma noção, com robôs e estratégias manuais atualizadas e você pode usar também as loss virtuais. Lembrando que a playlist é toda gratuita, todos os robôs e manuais são gratuitos, então aproveita e compartilha esse vídeo para os seus amigos, ajude o canal valorizando meu trabalho, batendo a meta no like para trazer conteúdos diários e continuar mantendo o canal, sendo o maior canal de robôs do planeta, com mais de 1.200 vídeos de operação. Você que busca mudança de vida e quer aprender a ganhar dinheiro e a operar com os meus robôs, super robô Matrona em conta real, é o robô oficial que está na minha plataforma, que os alunos recebem, eu te convido a conhecer minha mentoria oficial onde eu vou pegar você do zero e te mostrar o passo a passo, tudo o que eu faço, são exatamente 15 robôs que você vai receber acesso, são 15 estratégias manuais, todas oficiais, as aulas 100% em conta real, o mínimo de banca para você começar é ridículo, é o mínimo de 20 dólares, a duração da mentoria de oito dias, o primeiro treinamento do planeta 100% em conta real e o suporte diretamente aqui, com o Platinum, você vai ter o meu contato pessoal. Todo esse conteúdo avaliado em mais de 15 mil reais poderia custar facilmente entre 2 e 3 mil reais, mas não é só a realidade, por isso eu coloquei por apenas 12 de 59,70, você tem acesso, você pode adquirir via Pix, via boleto, cartão de crédito, sem problema nenhum, você vai clicar agora e os cinco primeiros que entrarem em cada mês, eu já dou 50 reais de banca para iniciar, então tá de graça o conteúdo conteúdo de qualidade do maior trader da corretora da Binary Deriv. E finalizando a mentoria, você já é cadastrado diretamente na minha plataforma com todos os meus robôs oficiais e toda vez que eu atualizar os robôs, eu vou colocar gratuitamente para vocês. O segredo para vocês usarem o robô é o Lois Virtual 2 nas estratégias manuais e com robôs, vocês vão aguardar pegar cinco Lois seguidas e recuperar. Agora você deixa o seu like, coloca no comentário aqui, eu quero saber que eu vou te dizer quando você deve parar o robô e quando deve entrar novamente. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com os amigos o link do canal, o treinamento gratuito, os robôs gratuitos, tudo na descrição grátis para te ajudar. Eu te espero amanhã às 8 horas, me siga no Instagram, WhatsApp, Telegram, tudo aqui na descrição. E até mais, galera!